Olá levador malta Sejam bem vindos aqui a mais um vídeo Temos aqui levador malta Sejam bem vindos aqui a parte 2 da loja de games de ps, xbox e os acessórios que eu encontrei a loja é fixe malta Temos aqui levador malta não se esqueçam de lá fundo só mais de 1800 jogos para vocês ganharem dinheiro extra corram lá que o link está na bio aqui da descrição do meu vídeo e não se esqueçam de subscrever aqui no canal que está aqui ao lado malta ativar o sininho de notificações deixar like e não percam conteúdos comuns Amém está escuro aqui? Bora lá aqui na loja outra vez Dizem-me corte malta já estou aqui na loja vamos ver os acessórios veja Veja quanto jogo de ps4 aqui Olha para começar vai buscar este vai buscar mais Aqui outro Vou levar este aqui também Deve ser fixe Ah, vais levar Pronto, corridas Vamos ver aqui Controllers E dispositivos ps4 Olha este controller aqui parateado O único problema é esta coisa assim na segunda mão Não vou levar Mas ok Não sei que aquele senhor Não vou levar esta coisa a fazer na mão Isso Vamos guardar aqui Vamos guardar aqui Os jogos E as coisas aqui enquanto eu vou ver outras coisas Deixa eu ver Deixa eu ver se eu escuro Um 15 jogos para xbox Ok Só que não parei-te outra vez Eu também não está com ninguém direto Até que eu sou Eu mas Boa tarde Quer dizer boa noite Ah não Pode guardar aqui os jogos aqui para mim Ah 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 Obrigado Nada Até já Até já Mas simpático Hum, mas simpático que é um possível Agora vou dar uma coisa Estava aqui a procura de uns acessórios para xbox Não xbox não, ps3 e ps4 Ah Eu estou aqui a ver Eu estou aqui na zona Yes Pode vir aqui Pronto Só aqui vira Só estou aqui a ver Só virar uma coisa assim Olha controla ps3 Esse é dourado É Não é que é dourado Eu já comprei Se tivesse nenhum outro Aqui é ficha Desculpa meu senhor Isto documento não é original É isso ai, é isso ai Nós temos de todos Ah é? Ok Obrigado Obrigada mesmo Esse é original Qual? Esse ai Ah é este aqui? Yeah Mas este é Este é É preto Eu não queria preto Eu já tenho que controlar os 3 contra os ps3 Tenho 2 2 pretos e 1 dourado Ah ok Vocês sabem que eu comprei onde tem o dourado Yeah Uai, não é que acessórios não bro Ai 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 O que é que o senhor está ali bro? Ah Já estou a ver aqui umas vezes É Ok Malta Estamos Só falta um tequinho Para os 200 subscritores mano Eu confio em vocês Ainda hoje conseguimos chegar malta Se vocês deram uma força Estamos lá mais depressa Estamos lá mais depressa com o que vocês pensam Escrevam-se aqui no canal A malta Bora vai ver o que é que nós temos aqui Não E está aqui PS5 Falou com o senhor Falou com o senhor Mas senhor quanto é que custa aqui a PS5? Não Quer dizer Ao preço acessível Mas pronto Deixa eu ver Deixa eu ver Ela até aparente a ser boa mano E aí mano Pois Mano porque nós estamos aqui mais malta mano Mano Queria-me ir Esperava que fosse este ano Esperava que fosse este ano Contra o ar é este aqui meu senhor Ah é? Posso ver? Ah é Confio Mas vou só dar aqui visto Espera aí Sinto mal mas eu é Não Vamos ver que nós temos aqui mais Olha eu vou levar aqui É pena que eles não tenham FIFA 23 mano Nem FIFA 22 para PS4 Mas senhor Tem jogos de basquete para o PS3? Terceiro corredor? Obrigada Segundo corredor? Não É para aqui É Terceiro corredor Obrigada Até aqui mal Até aqui mesmo Aqui Basquetebol É fixe Leva-se Este tem que ir a dar ao senhor Eu vou já levar tudo Já não compro mais nada Se não do catfix sem dinheiro Os pais vão-me matar Sabem Eles não se importam Mas se eu gasto muito Diga aí nos comentários Vocês já gastaram mais de 200 euros À saída da escola da malta Em comprar jogos PS3 PS4 Xbox PS5 Coisas do género malta Meu senhor Diga os Açores Que eu vou ali a caixa pagar Ok Obrigada Vamos alvar estas coisas Estas coisas a caixa Onde é que é a caixa? Ah obrigado Aqui a frente? Onde é que é? Ah já encontrei Ah já encontrei Vá-se a banhar 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 Vai-se a banhar Vá-se a banhar Vá-se a banhar Vá-se a banhar Vá-se a banhar Amém? O filme novo Que é do Best Movie Esse filme está top, malta Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo Deste vídeo O link para vocês assistirem ao filme O nome do site é Megafilmes, malta Tem todos os filmes disponíveis aí para vocês, mano Bye, malta 200 subscritores E aí E aí